Você falou que ia ter duas lutas, né? Vencendo o GP no Imortal. Mas você acabou que só teve uma luta no Pan Crazy. Como é que... Por não ter batido o peso, eles não te chamaram de novo? Chamaram pra lutar, daí... Fizeram outra sacanagem. Chamaram pra lutar de volta e... Daí a gente chegou lá, não era o Pan Crazy que a gente ia lutar, era um outro evento lá, acho que... Os grandes... E, porra, o evento... Eu fiz a luta principal, né? Contra um ex-FC também, na época. Só que, porra... Cheguei lá, pareceu que tava todo na cadeia. Tinha foto do cara que lutar pra todo lado. Porra, aí... Ficaram no torto. Falei, cara, vamos... Se eu ganhar desse cara, os caras vão matar mais aqui, cara. O evento era pro cara, sabe? Entendeu? Daí, porra, lutei três rounds com o cara e perdi por ponto. Entendi, cara. Mas... É... Mas por quê? Qual que foi a sacanagem dessa vez? É tudo, né? Pô, a gente... Vem dizer, esses caras levaram eu lá pro cara me bater, né? Porque, pô, você fica meio intimidado, né? Dependendo do jeito que fica o lugar, você tá fora de casa. Pô, é que você não viu o jeito que era lá o lugar, cara. Eu que vi, eu tô te falando. Parecia uma cadeia, assim, um octógono embaixo. Tipo, em cima, assim, o povo olhando ali. E foto do cara pra todo lado. Os caras nem davam bola pra gente, né? Daí eu nem aqueci pra lutar. Ah, tipo, tava meio... Entendi, cara. Mas, no Tapola, de fato, o que o cara te finalizou no terceiro round, cara? Ah, não, verdade, verdade. Só que... É, no terceiro round eu arrisquei uma coisa. Eu sabia que se desse errado ele ia me finalizar, mas eu já tinha perdido por pontos. Então, eu arrisquei. Qual o gol que ele te finalizou? Foi um estrangulamento, né? Ele tava nas minhas costas e eu tentei me jogar pra trás pra bater a cabeça dele no chão, mas deu errado. Não, ele bateu no chão, mas o Matalela entrou daí. Foi a tua única derrota por finalização, né, cara? É.